Mas vamos ver o objetivo do vídeo, vamos fazer um... Não tem objetivo nenhum, cara, só fala merda. Isso é legal, então vamos fazer o pós-cred. O pós-cred é legal. Não, eu tenho um objetivo aqui. É isso que o pessoal gosta, o pessoal gosta assim, da discussão. Não, não é discutir não. Eu quero aproveitar o ensejo e falar com vocês dois. Não vou começar pelo meu amigo Rodrigo, que você seja mais famoso. Não seja famoso não. Você não pode falar, então vocês não falam, que eu estou gravando e estou com o microfone. Esse é o tipo de brilho que eu também gosto, né? Ai, que delícia. Meu Deus! Eu gosto muito disso aqui, velho. Você não gosta disso? Você não gosta? Eu acho que tem muito corpo, cara. Para mim é corpo demais. Não me incomoda isso. Acaba sendo enjoativo. Cara, eu gosto de estrelas mais secas, IPAs mais secas, West Coast. Cara, mas assim... Não, mas... Não, isso aqui é bom pra caralho. Não, então. Não estou reclamando. Não estou reclamando. Não é igual a SESH que nós tomamos. Você toma pra caralho. Mas assim, cara... Cara, eu tomo isso aqui fácil. Como é fácil assim, mano? Não, eu tinha inteiro de repente. Não, lógico que não. Mas assim, eu tenho uma torneira ali que estava com essa daqui. Estava com uma justa dessa. Que nós fizemos só com um chinook. Eu não lembro mais. Ah, eu estou feliz com uma single chinook. Casquei. Casquei de um chinook, eu não lembro. Mas isso aqui... Isso aqui tem muita coisa. Mas você não pode falar sobre a cervejaria? Só sobre a cervejaria. É. Sobre a cerveja. Cara, é sensacional. Sensacional. Lógico. Macia. Encorpada pra caramba. Sabor de núcleo absurdo, que é o objetivo da cerveja. O que tem aqui? É o canote? Tem? Não. Eu estou tentando lembrar, mas... Tem mosaic? Cascade? Mosaic, acho que tem. Não tem. Não tem mosaic? Ah, não tem mosaic? Não tem. Eu estou tentando lembrar, mas... Cara, se não tem mosaic aqui... Se não tem mosaic, acharam uma nova forma de fazer mosaic e... É, falta um pouquinho pra ser mosaic. Mosaic é um pouquinho mais doce. É. Mosaic é um pouquinho mais doce. Não aparece muito, cara. Mais doce que isso. Ah, é, cara. Eu acho. Mosaic é mais docinho que isso aqui. Mas olha onde eu já estou no copo, velho. Começamos agora. Bobinha daqui a pouco eu terminei essa porra, velho. É uma cerveja. Você só trouxe uma lata só? O dia inteiro. Não dá, não dá. Ah, dá sim. Dá? Dá. Só ela. Só essa cerveja. Se você... Vamos por cima. Você vai morrer amanhã. Só pode tomar essa cerveja. Fudeu, cara. Vamos, vamos. Não, assim. Mas é. Cara, mas a gente teve essa discussão hoje, ó. Não é falando que essa é isso. Eles gostam disso. Hoje, hoje, só hoje, Rodrigo. Nós falamos que se eu não era essa manhã, eu pudesse só tomar a cerveja. Ia ser a RIS. Ia ser uma Laga. Ia ser uma Sérgio. E agora nós vamos. Cara, moral da história, velho. Não pode acabar o mundo. Não pode acabar o mundo. Não pode. Ou que dure quatro dias, né? É. Não, mas se abrir outro estilo ali, nós vamos falar que aquele outro estilo. Por exemplo. O Aleman tem falado demais, cara. Vamos, vamos resumir. Resumir. Resumir seu cu, cara. Meu canal, você já viu resumir alguma coisa? Mas se fuder, como eu resumir? O canal tem um, Elidon. Não tem essa medida. Ó, ó. Vamos botar mais uma. Se fosse uma Special Bitter. Mano, eu ia tomar ela até o final do mundo. Resumir sua vida. Você entendeu? Como não? Mas, ó. Tomaria essa cerveja pro resto da sua vida? Fácil. Fácil? Você tomaria? É, tomaria. Resto da vida? Resto da vida, sim. Não, não seria minha favorita, mas sim. Mas tomaria. Resto da sua vida, vai. Não, mas só poder só tomar ela? É. Só ela. Mas que caralho de esportes que é essa, né, Betis? É, então, é, então. É, é só pra causar. Tá bom, eu tomaria, ué. E se eu tivesse só ela pra tomar, eu tomaria só ela. Não, mas eu escolhi. Qualquer estilo. Ai, caralho. Qualquer estilo. Se fosse pra escolher um único estilo pro resto da minha vida, eu escolhi uma lá, cara. Pronto. Falei. Pronto, falei. Pra mim, nossa churripa, bem resinosa, é a minha favorita. Então, beleza. E você? Na ris, né? Eu ris, ris. Não é da sua vida? Da vida. Você fica maior que a minha casa, velho. Ah, graças a Deus. Deus abençoe, né? Que não consiga chegar nisso. O cara é por causa do tamanho da minha casa, velho. Só tomando um ris, imagina o cara, mano. Mas vamos ver o objetivo do vídeo. Vamos fazer um. Não tem objetivo nenhum, cara. Só falar merda. Isso é legal. Então, vamos fazer o post-cred. O post-cred é legal. Não. Eu tenho um objetivo aqui. Bora. É isso que o pessoal gosta. O pessoal gosta assim, é discussão. Vamos discutir. Não, não é discutir, não. Não discutir. Eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar o ensejo e falar com vocês dois. Não vou começar pelo meu amigo Rodrigo. Você seja mais famoso. Você é mais famoso. Você é assim. Famoso, sim. Você é o famosinho. Rodrigão. Conheço o Rodrigão já tem um tempo. Sei lá, 2015. 15. Rodrigão, conheci no Lamas. Conheci no Lamas. Conta um pouquinho da tua história pra nós, Rodrigão. Cara, comecei... Só deixa eu ver se você tá gravando. É, tá gravando. Eu sei que tá. Só não sei se tá bom. Vê se tá bom em enquadramento, se ele tá muito longe. É, porque a gente é youtuber, né? Então a gente é... Falta um técnico de áudio, de som. É perfeito. Tá perfeito. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu falar aqui. Aí faz a pergunta de novo. Conta a sua história, Rodrigão, pra nós. Então, cara. Eu comecei a gostar de cerveja por erro. Tomei uma Krausberg e achei o bagulho muito louco. Normalmente o pessoal começa na Vaz, né? Mas pra mim foi uma Krausberg e comecei a ficar interessado no bagulho. E comecei a pesquisar, a estudar e tal. E eu cometi o erro de se empolgar demais com o hobby. Mas eu me empolguei demais a ponto de... E você começou quando no hobby? Cara, a fazer cerveja em casa, eu... Então, eu fiz sommelier em 2014 e a minha primeira breja foi em 2014. Você fez sommelier em 2014? 2014. Ah, é bom. 2014 foi sommelier e a minha primeira breja foi três meses depois de começar a fazer sommelier. Aí em 2015 eu fiz o Tecnologia no ICB. E, cara, puta. Em 2015 eu já tava trabalhando Lamas e... Não queria... Pode continuar. Não queria, mas entrei na vida bem, bem forte. E é isso. Tô aí, tô aí. Não, mas... Cara, não é assim, tô aí. Você foi pro Lamas, você era um cara que... Trabalhou o Lamas. Trabalhou lá. Eu falo isso porque é o seguinte, eu acabasse de tudo. O Lamas era o único lugar que eu conhecia. Exatamente. Tinha coisa pra caralho. Exatamente. Aí eu ia lá, eu encontrava esse brother lá, esse cara muito bacana, dava altas dicas, ficava lá aguentando a gente, sabia porra nenhuma. E ele ficava dando uns top, dando umas dicas. Mas, assim, uma coisa que eu sempre gosto, sempre gostei, é de ensinar. Então, assim, chega alguém com uma dúvida, eu vejo que a pessoa tá com uma dúvida bem nítida. Tipo, não é uma dúvida, tipo, sei lá, não é algo besta. Não é besta no sentido... Sei lá, tá uma dúvida coerente, sabe? Eu acho bem interessante, porque eu gosto de ajudar, sabe? Eu acho que, tipo, informação, ela só existe a partir do momento que ela tá indo pra frente, né? Então, o Robinho, puta, é exemplo disso, né? O Robinho só vive dando as aulas dele no YouTube e sensacional. E é isso, eu acho assim, que... E é uma coisa também que eu penso que, tipo, você só vai ser lembrado por isso, né? Não, e assim, você acompanhou todo esse crescimento da cena, né, cara? Porque eu lembro que eu tava começando um canal lá e eu acho que você assistiu alguma coisa de mim que você me falava uns negócios, você me dava uns toques, assim. E você acompanhou todo esse crescimento da cena, essa bebida. Eu vi esse canal, acho que no seu terceiro vídeo, eu tava funcionando no YouTube e eu vi um vídeo e você falou, caralho, Wellington. É, porque eu comecei a ir lá no Lamas e aí o cara me reconheceu. E aí, cara, eu falei, mano, mas eu não era nada. Eu continuo não sendo nada, mano, é que eu quero ver isso ainda, né? E assim, e aí ele começava a dar uma dica. Então você pegou toda essa cena, assim, né, cara? Que eu acho que o nosso movimento cervejeira, que somos aqui em São Paulo, começou por ali. 2013, 2012, pra frente, né, cara? Que virou um... Ali naquela época... Caseiro foge aí em São Paulo. Diminuiu pra caramba. Não é? Foi por ali, naquela época, ali 2012, 2013, pra frente, ali, que o bicho começou a pegar mesmo, assim, né, cara 15, por aí. Que aí começou a ter uma efervescência. E você tava lá no principal fornecedor, talvez, aqui de São Paulo. Acho que o Lamas era a principal loja aqui, uma referência, né? Quando começou, acho que era o único. Tinha o Sinatra também, tinha uma outra galera. Mas assim, o Lamas era uma referência, né, meu? Principalmente por gente que nem você, aqueles outros meninos que trabalhavam lá, que eu não lembro mais o nome dos caras. Porque era uma galera, assim, que dava uma atenção. Sim. E já que tá numa pegada meio que entrevista, você começou a fazer cerveja, isso eu nunca perguntei pra você, começou a fazer cerveja por causa do Lamas ou não? Não, não, não. Eu comecei a fazer cerveja porque, cara, eu, eu, é aquilo que eu falei de você gostar demais do seu hobby e entrar demais de cabeça. Eu, eu, não, e aí cai, cai, nossa, é um bagulho que é meio, eu, 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 tomei uma pumpkin e me apaixonei por pumpkin. Caralho. Foi, foi daí meu, meu caminho de, de. E tu faz pumpkin pra caralho, né, eu acompanho umas, umas braçagens. Hoje em dia eu diminui pra caramba, faz muito tempo que eu não faço pumpkin, mas assim, eu gostei muito de pumpkin e comecei a pesquisar sobre pumpkins. E eu só vejo caseiro fazendo pumpkin, né, e aí comecei a procurar, 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 e falei, pô, se, se só caseiro faz, então eu vou ter que fazer, né. E aí comecei a pesquisar como fazer. E aí eu vi, a pessoa falou, ah, pô, caseiro só faz beijarrui, caseiro só faz beijarrui. Na época, tô falando de 2013, 2014, né, caseiro só faz beijarrui e tal, não sei o que, e aí eu falei, pô, então eu vou estudar pra fazer beijarrui. Foi por isso que eu decidi fazer sobelheir primeiro. E aí é uma merda, né, cara. É verdade, porque sobelheiria não tem muito a ver com produção, né, mano. Ah, cara, mas tem de análise, né. Você ajuda. Você entendeu um pouco da beijarrui, mas de execução mesmo. Você analisa a melhor, né. Mas, puta, cara, não faz sentido, cara. Porque assim, você quer entrar no hobby, entra no hobby. Entra no hobby, como hobby. Compra uma panelinha simples e, cara, vai, 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 baby step, sabe. Passinho, passa, passa atrás do outro. Não, não, não segue, sabe, não entra de cabeça. Porque, cara, hobby é hobby. Então, se você tratar ele de sério demais, ele deixa de ser um hobby e acaba virando um estorvo na sua vida. Não tô, não tô falando que desista onde for trabalhar com cerveja. Eu acho legal pra caralho. Não, mas é isso mesmo. Mas, cara, eu mudei de área. Exatamente. Você começou com um hobby, virou um profissional, né. Porque você vai galgando. Você vai galgando degraus e, de repente, a vida te leva pra lá. De repente, a vida te leva pra lá. Você, por exemplo, nós estávamos conversando agora, né, cara. Você é um cara que não tem nada a ver com a produção de cerveja profissionalmente. Você manja pra cacete, mas qual é a tua profissão? Sou desenvolvedor de sistemas. Um dos melhores do Brasil, viu. Se quiser me contratar, manda currículo aí. Desenvolvedor eu não sei, mas cervejeira ele até que manja. No sistema, eu não sei ainda não. Você já viu algum desenvolvimento de sistemas? Nunca, nunca. Mas Breja, 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 nós tomamos uma Coca-Cola aqui hoje, dá hora, velho. E eu sou bem melhor que com cerveja, viu. Quem quiser me contratar. Então, eu não conheço o desenvolvimento de sistemas, mas de Breja ele manja um pouquinho. Mas aí tu saiu do Lamas ou você foi para onde? Do Lamas eu comecei a trabalhar como um cervejeiro cigano. Então, uma cervejaria tinha uma, um... Ia produzir, não tinha tempo de ter alguém pra lá pra produzir, eu era o cervejeiro que ia lá. Então, eu trabalhei um tempo assim. Então, eu ia em cervejarias e fazia a produção, entregava o mosto com levedura no tanque. Então, ó, tá aqui. Ah, legal. E trabalhei um tempo assim. E aí, eu entrei na Coca. Aí, eu dei o Deu. Hoje ele tá na Croma. Aí, eu entrei na Croma. Ah, eu fui ali. Eu fui ali. Aí, na Croma. Ah, tô ali. Bom, vamos falar. Me chamaram. Vamos falar. Agora é nossa vez, André. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade. Fala. Ele falou assim que ele trouxe uma cerveja comercial hoje. Ah, tô ali. Tô ali na Croma. Ele falou assim, ah, eu trouxe uma cervejinha minha, né. Ah, eu trouxe uma cervejinha minha. E aí, você, ah, eu trouxe uma cerveja comercial. A cerveja comercial dele é Croma, cara. Porra. Pronto, fodeu. Corta, corta. Não, o que ninguém corta, porque a Croma não vai assistir meu canal, cara. Foda-se. Faz assim, ó. Tô, descorta, ó. Tô ali na Croma. Não, mas é só meu irmão. Eu tô de uma cervejinha comercial. É só meu irmão. Ai, Rodrigão. E hoje tu é o cervejeiro lá, um doce. Um doce, um doce. Lá, lá, tem o cervejeiro chefe, né, que é o Vaca. E aí, nós fomos em cinco lá na fábrica. E aí, basicamente, assim, é... Vamos falar em quatro. Nós, dos quatro, sabemos braçar. Então, ah, precisa braçar, é um dos quatro vai tocar. Então, por exemplo, amanhã vai... Digamos, amanhã vai ter uma braçagem de mil litros. Então, alguém vai chegar cedo pra começar a primeira braçagem e tal, não sei o quê. Prepara tudo, faz a primeira braçagem. No meio do dia vai ter uma troca de rolê ali e tal, não sei o quê. Então, a gente trabalha lá meio que um sobrepõe o outro, né. Então, não tem uma... Um tipo, ah, você vai... Você é um braçador, então você só vai abraçar. Porque também é complicado, né, cara? Uma braçagem de mil litros pra empanadas de quinhentos, são duas braçagens, né. Então, você tá falando de 12 horas. Você leva o quê? 10, 12 horas? Dá 12 horas. Duas braçagens de quinhentos, né, dá 12 horas de produção, mais ou menos. E não faz sentido, né. Aí dá pra dividir, né. Se a gente trabalha em cinco, dá pra... Um começa, outro... Outro termina, outro continua um tempo ali. Mas assim, o Rodrigo, ele é um cara muito discreto, muito humilde, vocês viram. Um cara muito low profile, assim, mas é assim, ó. Eu conheço a fera. O cara faz charcutaria, o cara faz defumado. Outro dia eu comecei, eu comprei aquela porcaria ali, né. Aí eu não sei, quando eu tava falando, ô, mas tá saindo uma fumaça muito branca, velho. Tem que esperar ser uma fumacinha, tá parecendo uma olhinha fumaça. O cara viu pelo Instagram, já começou a me cornetar. Aí dando umas dicas. Daí o cara, um dia nós... A gente se encontrou poucas vezes, assim, fora do ambiente de trabalho dele, né. Uma das vezes, foi até com a família dele, a gente esteve lá na confraria paulista, na casa do Crem, do Baile, sabe. E, porra, passamos um dia bacana pra caramba, né. Dormimos lá e tal. E o cara levou um lemoncello. O cara fez um lemoncello, cara. Lemoncello, mano. Que fodido, eu sei, pô. Ganhei um aqui. Fer não foi reador. Eu não ganhei esse cara, né. Quem ganhou foi meu... Quem ganhou foi a Fer. Foi a Fer, não fui eu, mas... Aí hoje ele trouxe um licor de dor de leite. Bom, bom, bom. Então, assim, o cara, ele é humilde. Mas é porque ele é humilde, né, velho. Mas esse, é tipo o Senhor dos Anéis ali. É o Gandalf ali, né, velho. Vai tirando os negócios da manga, as cartas da manga. É o cara que a gente se inspira, né, Robinho. Assim, cara, eu adoraria fazer charcutaria, mano. Mas é o que a gente tava falando hoje. Falta hora no dia pra você aprender certas coisas. Cara, a nossa vida tá tão corrida que falta hora no dia pra você aprender. Mas quando sobrar um pedacinho, a gente chama ele. Porque o cara vai ajudar a gente. Você vai ensinar a gente. É isso, é isso. Não, e, cara, meu objetivo é esse. Conhecimento só existe a partir de uma manga de propagar ele. Compartilhamento, né, mano. Exato, exato. E é isso que eu tava falando, assim. Eu comecei a fazer cerveja por causa da Bird Dog, né. Isso é pura verdade. Eu, uma galera, amiga minha, que já tava fazendo. E eu já tomava muita cerveja, eu tomava muita cerveja. Eu gostava de fazer umas confraria aqui em casa, né. Daquilo que a gente conseguia achar aqui em São Paulo. E aí, um amigo meu começou a fazer cerveja. Fomos pro Rio, na casa de um cara. O Ricardo, esse do Vitarinha, sabe o Vitarinha? E esse cara. Que atolou lá. Que atolou lá. E ele que foi o primeiro cervejador da nossa turma. Cara, o cara tinha grana. Cara, você atolou. Eu atolei, mas o cara perdeu o carro. Eu não atolei. Ele se fodeu. Mas ele é bom. Ah, você falou pra ele. Falou pra ele. Mas ele era bom, ele era bom. Ele era bom. Aí nós fomos lá. Você atolou. Você atolou o cara. Aí os caras falavam assim. Pô, por que que... Eu vi os caras fazendo lá. Meus amigos foram lá. O cara da Hilux foi lá na casa do Ricardo pra aprender a fazer cerveja. O Valdemir e a Thaís. Que é até um copinho desse que tá aí. Que é a cerveja da Serra. Uma dessas tacinhas aqui. Ela era deles. Eles foram lá aprender. Fazer uma cerveja de verdade que o Ricardo já fazia. A gente foi na casa do Ricardo. E eu fui tomar. Acabamos com os amigos do cara. Ele ficou, nossa. Deu um beão do caralho lá. Não bebemos demais. E aí os caras falavam assim. Aí quando eu vi fazendo, mano. O cara com a panelinha e tal. Ele fez os panelinhos nos barrilzinhos e tal. Com os reloginhos. Aí era assim. Era uma correria. Não, deu tempo. Não sei o que. Aí era um negócio de marcar tempo. Marcar temperatura. E o mano, eu falei assim. Cara, eu não gosto nem de fritar um ovo, velho. Cara, da gente... É muito metódico. Tem que ser uma... Eu falei, cara, por que que você vai fazer? Eu falei, nem fudendo que eu vou fazer cerveja. Eu vi os caras fazendo lá, mano. É assim, ó. Tanto segundo. Tem que fazer isso. Tanto segundo. Tem que fazer aqui. Não, gente. Pau. Foda-se. Eu prefiro beber. Eu vou e compro e tal. Um dia. Eu dormi o trampo. Já tinha... Tava circulando. Já tinha o WhatsApp e tal. Cara, eu recebi no WhatsApp. O guia de receitas da Brewdog. Eu adorava. Pank Ipa. Tinha uma outra que eu não lembro o nome dela, cara. Tinha duas Ipa fodidas deles. Uma escurinha lá que eu gostava pra caralho. Vai fazer uma cabana? Aí eu falava... Aí eu... Pô, tava lá a receita, cara. E aí a vibe do documento era assim, ó. A gente quer... A gente sabe que vocês gostam da cerveja. Então a gente quer compartilhar com o mundo. Que não sei o que. Que vocês façam. Os caras divulgaram a receita. Eu falei assim, mano. Como que uma cervejaria desse porte pode compartilhar a receita, cara? Olha que coisa maravilhosa, velho. Aquilo fez assim na minha cabeça. Eu... Tum. Falei assim, cara. Que universo fantástico que as pessoas compartilham com isso mesmo. Porque eu tive na casa desse meu amigo. E ele ensinando o outro amigo a fazer. De bom assim. Cara, não. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Pega aquele negócio. Faz lá. Tal hora. Aí de repente você pega uma mega cervejaria. Na minha cabeça era uma mega cervejaria. E os caras compartilhando. Compartilhando a receita deles. Falei, cara. Que universo fantástico. Aquele dia foi o dia que eu resolvi entrar nesse negócio. Porque na minha cabeça não era... Na minha cabeça não era uma mega cervejaria. Não era só a bebida. É o que significa isso aqui. Essa troca de conhecimento. Essa compartilha. E é o que eu sempre digo. Tudo que eu sei, alguém me ensinou. Nada eu não sei. É isso. Nada eu sei. Tudo que eu sei, alguém doou pra mim. Em qualquer mercado, qualquer conhecimento. É, medicina. Se você não for um mestre em alguma coisa, se você não estudou um mestrado pra desenvolver algum conhecimento além do básico, cara, tudo foi ensinado. E assim, não é um demérito não ser no mestrado, né? Eu digo, tipo, mas no nosso universo é muito diferente. É tudo ensinado. A gente aprende tudo. O mais importante é isso. É propagar o conhecimento. É isso aí. Porque, por exemplo, tem muita gente que é... Pau no cu. Turrão. Turrão. Segura a informação. Segura. É pau no cu, Falei. É isso aí. É pau no cu. Segura a informação. Cara, não tem que segurar a informação. Se você é bom, você vai ser bom porque você é bom, cara. Não é porque alguém te ensinou a ser bom. É verdade esse negócio. Por exemplo, se você é melhor do que eu, e você consegue absorver um conhecimento melhor do que eu, você vai ser melhor do que eu, ponto. Isso pouco importa. Isso pouco importa. Isso, é isso aí. Isso independe se você é mais inteligente, menos inteligente que... Cara, você tem uma capacidade maior de aprendizado. Só isso, cara. É isso, é... E você vai ter que lidar, obviamente. Você vai ter que lidar mais... Mas, assim, se você é uma pessoa comum como a gente, você vai aprender, você vai descobrir o que te ensinar, você vai absorver e você vai evoluir. E, na minha opinião, se você sabe alguma coisa, você consegue passar isso pra alguma pessoa de alguma forma, vai... Ah, vou falar com uma pessoa que não entenda o que eu falo. Vou falar de uma forma mais simples, tá? Mas tá passando, cara. Ah, uma pessoa que entende mais do que eu, vou passar o máximo, ele vai rir da minha cara, mais ou menos assim, mas ele vai entender, beleza. Cara, mas passa, passa, que você sabe, cara. Passa, que você tem de conhecimento. É a melhor coisa. A informação vai pra frente, cara. A informação evolui. Todo mundo evolui. É lógico. Ajuda aí, eu ajudo. Cara, você não tem nada que alguém não possa aprender. Não tem nada que você possa passar que alguém não possa aprender alguma coisa em cima disso, entendeu? Sim. Então, acho que isso pra mim é um bom ditado de vida, sabe? E alguém que possa evoluir. Porque, por exemplo, assim, você, às vezes, você sabe qual eu tenho certeza pra cacete de várias coisas. Ah, várias coisas. Aí eu percebo que eu não tenho certeza de nada. Ah, 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 é verdade. Não, eu tenho certeza que... Aí, quando eu falo isso pra alguém, alguém fala, mas se acontecer tal coisa, eu falo, porra, eu não pensei nisso. Então, assim, você aprende, cara. Você ensinando, você aprende sempre. Robinho, e você? Como é que você começou? Eu só vou fazer um parênteses. Esse cara aqui, eu conheci uma vez. Você não vai lembrar disso, porque você tava muito, muito, muito bêbado. Você não vai lembrar. Você tava muito bêbado. Ele tá errado. Não, muito, muito, muito bêbado. Eu vou provar que ele tá errado. Eu tava no ensino, não abriu, velho. Você não vai cortar? Nossa, eu vou abrir, velho. Você não vai cortar? Acho que não. Ele tá errado. Mas vai, fala. Então, tá bom. Depois, eu tava deslumbril, assim, ó. Eu fui mijar. Eu fui mijar, assim, eu tô saindo do banheiro, assim, ó. Aí sai um cara, velho. O cara tava trombando, assim, com o Espírito Santo, assim, velho. E a mulher dele tentando segurar ele. A mulher dele é desse tamanzinho, assim, coitada, velho. A mulher dele é desse tamanzinho, velho. Tentando segurar ele. Aí ele falou assim, ó. Eu te conheço, cara. Eu sou seu fã, cara. E me abraçou, assim, cara. E meu pai, eu também tava. Eu já tava mais pra lá pra... Eu tava mais ou menos já também. Eu já tava... Eu já tinha tomado umas cinco elementos lá, assim, já bruta, bruta mesmo. E aí, cara, aquele dia foi a primeira vez que eu me recordo de ter te visto. Ah, bom! Então vai, por que que tu é errado? É. Tá lá, velho, velho, velho. Chegou um dia, eu estava comprando malte na... Como eu chamava antes da Cyberbrew lá, alguma coisa? É, a Yevesta. 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 Estava comprando malte na Yevá, Yevesta. Estava sentado lá, chegou o cidadão. E ele com a mulher dele. Com a preta. Aí eu cheguei, olhei pra ele e falei assim, caraca, o Elton Assis dele. E aí, mano? E foi. Eu falei, olhei pra minha mulher e falei assim, cara, é o Elton Assis, velho. É sério, eu vejo vídeo desse cara aí. É sério, eu vejo vídeo mesmo. Aí ele voltou. Fale assim, o Elton Assis, caralho, dele. Ele me chamou de canto, puxou assim. De onde você me conhece, mano? Desesperado. Vai pra quem é um cobrador, né, mano? Ele não lembra. É sério, eu nunca falei isso pra ele. Eu falei, do canal, cara. Ah, do canal, pô. Pô, o cara chegou aqui, então, assim, foi. Não lembrava. Pode ser que você me conhece, velho. Não lembrava. Não lembra, não lembra, não lembra. Falei, pô, o cara é um cobrador, né, velho. Deixa eu matar ele aqui agora. Falei lá de casa, né, caralho. Mas aí ele olhou com desespero e falou assim, Você me conhece, mano? Foi daí, cara.